Bem-vindo ao mundo da vaqueja! Bem-vindo ao meu mundo! Exclusividade, canal JB Music Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desagitado Meu cheiro é dogado, o meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Vou tá no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo! Meu jeito é matuto, o meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E vem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueria E viver de vaquejada Sou do meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Galera de Boteiro, um abraço! Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo E se eu sou mal educado, bem desagitado Meu cheiro é dogado Eu sou um vaqueiro e bem-vindo ao meu mundo E se a boiada Oh, e se a boiada não te incomoda Vou tá no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Vem-vindo ao meu mundo Vem-vindo ao meu mundo O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E vem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueria E viver de vaquejada E viver de vaquejada Quem gostou faz barulho aí pra mim! Exclusividade, canal JV Music Mais uma pra vaqueirama se apaixonar Encerra a mãe, rodinho Alô, milsinho, toque dez Que musicão, meu cumpadro Essa é a diferença Xê! Eu nunca pensei De encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Um amor pra ficar E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia Agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueiro nada porra Minha culpa perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gato e me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gato e me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Eu nunca pensei Que ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Um amor pra ficar E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia Agora pra correr Tem uma batisteira Vaqueiro nada porra Minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gato e me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Essa morena me encantou Derrubou o gato e me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Isso é amor e encantou Olha o balanço Pra cima vai Paredão e vaquejada Dois pontos Ela não nos controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam A sala da city E vem pra roça Só pra sentir A pega da bruta Misturada com carinho Ela não nos controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam A sala da city E vem pra roça Só pra sentir A pega da bruta Misturada com carinho Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a carvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai E ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a carvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai E ela quer Vale a pega Tu assaltado o cabelo Arrepio ao corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Gostoso colado Subiu no cavalo Terminou no parque Terminou no parque Mas ela quer fazer amor Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a carvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro E nunca, nunca vai E o que? Misturada com carinho E ela quer fazer amor E ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a carvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai E ela quer fazer amor Duas voltado Duas voltadas no cabelo Arrepio ao corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Gostoso colado Subiu no cavalo Terminou no parque Terminou no parque Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a carvogada não Faz meu colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai Ela quer fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavogada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai te tornar Esse é o sucesso, Tarcísio Acalhão e Guiludinha Os robôs, na pegada de Feliz, Jumão É Lelton Lima Raqueiro de coração gelado Nunca caiu no laço de alguém de verdade O raqueiro que não tem sentimentos Era vazio por dentro, até você chegar Com um cheiro no longo cabelo Me pegou de jeito, não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, morena, morena Isso aqui é dominar Isso aqui é dominar Bonifácia, bebê Bonifácia, menino Com o cheiro e o longo cabelo Me pegou de jeito, não deu pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, 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 morena é essa? Isso aqui é Eldon Lima Vem que vem que vem que vem que vem Vai, eu sou ele Vem pra chato Valença Tamo junto, meu irmão Chama! Chama! Desde pequeno Pararará Sempre fui danado Pararará Desse adingado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde aparece no dia mateiro Cheirando o cangote Tomando o corote Paridão furando e eu dando os pinotes Cheirando o cangote Tomando os corotes Os paridão furando e eu dando os pinotes Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi O vaqueiro derruba saia Do caminhão desce os cavalos E sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi O vaqueiro derruba saia Do caminhão desce os cavalos E sobe a cachorrada O vaqueiro derruba boi O vaqueiro derruba saia Do caminhão desce os cavalos E sobe a cachorrada Chama! Chama! Bota na pegada do pedrinho Pega ação! Fica boa! Bebe, mexe, mexe, mexe! De vaquejada nós entende, razeta! Chama! Desde pequeno, pararará Sempre fui ganado, pararará Viciado e engado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde aparece no dia inteiro Cheiro do cangote Tomando o corote O paridão furando e eu dando os pinote Olha, cheiro do cangote Tomando o corote Os paridão furando e eu dando os pinote Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos E sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Olha, do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi O vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos E sobe a cachorrada É pra balançar no paredão Seu pedrinho pega só Estourou Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Só mulher bonita com copo na mão, mas só uma dela chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão Só mulher bonita com copo na mão, mas só uma dela chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando... Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Só mulher bonita com copo na mão, mas só uma dela chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão E bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando... Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou O raqueiro se apaixonou O raqueiro se apaixonou Isso é flagra imoral O bagaço bom São João batendo na porta, Iguinho Lulinha Botando pegada em quarta-feira Tem vaca já no parque, eu tô geral do estilo Não é meu companheiro Lulinha? É sim, Iguinho, alô Nélio Bocina, alô Geraldinho Quarta-feira nós tá lá botando o gato no chão E o esquerdo vai ser no posto de gasolina, Lulinha Você tá pronto? Eu tô pronto, vai falar de querendo Oh, a boiada vai descer pesando Iguinho Lulinha botando pegada Vamos botar os pães no chão, é? It's it's summertime, it's summertime, it's summertime, it's summertime Olha a pegada do laqueiro It's summertime, it's summertime, it's summertime E chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem boido de vaquejada Oi, no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Cultição, pega o sol com a mão Isso é festa de interior Ainda tem que seguir Chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada E boi no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Cultição, pega o sol com a mão Isso é festa de interior Oi, festa de interior, meu filho Doutor Gerardo Estrela, Parque Gerardo Estrela Fiquem no Rio, vambora, vambora, vambora Fiquem no Rio Foi a festa de interior, bis, micro rubro Fiquem no Rio, vambora, 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 vambora Fiquem no Rio, vambora, vambora Amor Juliana Estrela Eu sou penewu, eu sou penewu Yupi Em cada vez que tem Amor Juliana Estrela Sóbrio Culpa desse cara inocente Tá sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Feito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Tá sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Feito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Não puxar nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha linha, sou perdida Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa? Eu vou seguir e dizer alô Alô, atende o seu amor No seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer WACD É o remadeiro Meu nome da Câmara Show E a BFVP Bora, Jardim Vou não puxar nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Eu tô precisando falar com você 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 Você me dizer alô Alô, atende o seu amor No seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor Amor, atende o seu telefone Por favor Amor O que é que custa você me dizer Me dizer alô Alô, mago Meu poeta diferente Andrade Downloads Me prometa, amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Tá apaixonada Prometeu o mundo Nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo E quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Ah, eu sinto que respiro Mendes tão bem E parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mendes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E você mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Eu sinto que respiro Eu sinto que respiro Mendes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mendes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E você mentes tão bem Que me ama de verdade E você mentes tão bem Adeus, Torijó É a moral do Maranhão É o reino aquel Só vale uma dose de carangueja, hein? Chega! A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Quando eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei E sentimento é muito mais Que esse prazer você me dá Não posso te enganar Não sinto medo Não sinto medo de você Não posso negar que me age seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba Tô nem um vazio, vem Eu vou pro braço De outra pessoa É ela que eu amo É ela que eu amo Eu não vou negar Juro que eu queria te machucar Seu que vai doer de você Coração Mas pra nossa doença é minha adoração É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Dormindo que isso só aconteça com a gente Você é preto, dog E eu sou dependente Eu não posso negar que me age seu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro Eu sou bojo Mas quando acaba Tô nem um vazio, vem Eu vou pro braço De outra pessoa É ela que eu amo Eu não vou negar Juro que eu queria te machucar Seu que vai doer de você coração A estrada segue É sangue e a conexão É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Dormindo que isso só aconteça com a gente Você é preto, dog Eu sou dependente Eu sou dependente Eu sou dependente Pra os corações apaixonado O raquê também tem sentimento, viu? Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar E se despedir sem explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Por ela bebendo esperando a rasteira Por ela bebendo esperando a rasteira Por ela bebendo esperando a rasteira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Por ela bebendo, esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta assim, odeio Seu copo já tá cheio aqui pra te acordeir Essa é aquela que dá vontade de tomar uma, negoé Andrade download, gravando tudo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira E você vai levar dela E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta assim, odeio Seu copo já tá cheio aqui pra te acordeir Eu rezo pra você achar o amor da sua liana Eu rezo pra você achar o amor da sua liana Alguém que seja tudo aquilo que você queria Se ele seja um homem pode te passar feliz Aquela foi a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero em teu sorriso, medo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Um barato que eu e te levei pra viajar Lá pra correr E onde você sonhou no mar E passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar Aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero em teu sorriso, medo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Um barato que eu e te levei pra viajar Lá pra correr E onde você sonhou noiva Que passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar Aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Porque eu nãogango que isso tudo ia ser bem melhor comigo Cuida dano já pega Hp Studio na verdade essa música surgiu aqui a gente tava no parque de vaquejada chamada joão de chico lá em cachoeirinha a gente tava jantando ia tocar nesse parque quando eu vi um senhor olhando pra uns troféus e ali o curioso perguntei por que tá olhando tão saudosista pra esses troféus ele olhou pra mim e disse é que eu já fui muito bom nisso eu disse já foi não é mais ele disse é por conta de um amor de uma mulher eu perdi o prazer de correr aí eu fiz essa canção minha história e quer saber quem eu fui toda minha história passado de glória estrela perdida e quer saber quem eu fui olha na estante meus troféus brilhantes refletem minha vida eu fui o medo no olhar de alguém mas sua inspiração também pra quem quis ser um bom vaqueiro eu fui uma história linda e bem voltada campeão de vaquejada mas nem sempre fui o primeiro eu fui um amor quem nunca quis amar e pra não me apegar fui pegando todo mundo eu que tinha um coração de aço me prendi logo no laço de um coração vagabundo eu falei pra vocês que eu fui agora vou falar pra vocês o que eu me tornei por conta do amor de uma mulher e quer saber quem eu sou olha na parede o retrato dela tudo empoeirado e quer saber quem eu sou veja aqui do lado eu pendurei minha cela e meu jibão rasgado eu sou eu sou apenas a outra metade da história de verdade que ninguém nunca contou eu sou a parte triste de um roteiro o fracasso de um vaqueiro que perdeu seu grande amor eu sou eu sou ponto final sou despedida de alguém que perdeu a vida por amor sem ser amado e hoje restou só lamentação eu perdi pra solidão o prazer de corrigado o f�� ou do ou O Canção Minha História